Olá, irmãos e irmãs, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, ofício das leituras do livro O Caminho da Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila Virgem. Vem a nós o vosso reino. Quem haverá, por mais irrefletido que seja, que desejando fazer um pedido a uma pessoa importante, não discuta consigo mesmo como lhe fará, de forma a lhe agradar e não o aborrecer? Pensará também no que lhe irá pedir e para que fim, sobretudo quando se trata de coisa tão importante como a que nosso bom Jesus nos ensina a pedir. Na minha opinião, é isso o mais fundamental. Não poderia, Senhor meu, englobar tudo numa palavra e dizer, dai-nos, ó Pai, o que for conveniente e adequado? Assim, nada mais seria preciso dizer a quem tudo conhece com perfeição. Isto, na verdade, a eterna sabedoria seria suficiente entre vós e o vosso Pai. E foi assim que orastes no orto do Getsemane, vós lhe manifestastes vossa vontade e temor, mas vos conformastes totalmente à sua vontade. Quanto a nós, Senhor meu, sabeis não sermos tão conformados assim como o fostes à vontade do Pai. Por esta razão, cumpre pedir coisa por coisa. Deste modo, refletiremos antes se nos convém o que pedimos. Em caso contrário, deixemos de pedi-lo. De fato, somos assim. Se não nos for concedido o que pedimos, este nosso livre-arbítrio não aceitará o que o Senhor nos der. Porque, embora seja o melhor quanto o Senhor nos der, se não vemos logo o dinheiro na mão, nunca pensamos ser ricos. Por isso, Jesus nos ensina a dizer as palavras com que pedimos a vinda de seu reino. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Admirai, minhas filhas, a profunda sabedoria de nosso Mestre. Considero eu aqui, e para nós é bom entender, o que pedimos com este reino. A majestade de Deus via que não podíamos santificar ou glorificar como seria bom este santo nome do Pai Eterno, de acordo com o pouquinho que podemos, a menos que sua majestade não providenciasse, dando-nos aqui o seu reino. Por isso, o bom Jesus pôs um pedido ao lado do outro, para entendermos o que pedimos e quanto interessa pedirmos, importuna e ardentemente, e além disso, fazer tudo o que estiver a nosso alcance para satisfazer aquele que nolo dará. Quero expor-vos aqui o que sobre isso compreendo. O supremo bem que me parece existir no reino dos céus é que já não se dá valor às coisas da terra. Sendo assim, há um alegrar-se da alegria de todos, uma paz perpétua, uma satisfação imensa em si mesmos, por ver que todos engrandecem ao Senhor e bendizem seu nome, sem ninguém mais o ofender com seus pecados. Todos o amam e em seu coração não anseiam nada mais do que amá-lo, nem podem deixar de amá-lo porque o conhecem. É assim que o deveríamos amar também aqui, embora não o possamos com toda esta perfeição e em sua essência. Pelo menos, nós o amaríamos muito mais do que o amamos, se melhor o conhecêssemos. Oremos Amém 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 Amém